Depois de mais de seis meses que a Shopee Afiliados aprovou aqui as minhas informações fiscais e informações de pagamento. Apareceu uma notificação aqui, ó. Veja, eu vou clicar para você ver. Ó, aparece aqui, deixa eu traduzir tudo isso para a gente ver o que se trata. Eu vou aqui no Google Tradutor. Eu não consegui traduzir pela página lá, tá bom? Bom, obrigado pela sua cooperação. Verifique os resultados da sua análise. Fico feliz em informar que suas informações fiscais foram aprovadas. De acordo com a legislação tributária brasileira, você será deduzido de 11% de INSS e RPF de taxa flutuante e 0% de ISS sobre a comissão. O valor final será eventualmente calculado com base na comissão mensal real. Eu estou me referindo a isso aqui, quer ver, ó. Eu vinha aqui na minha conta em configurações de pagamento, que eu já tinha feito aqui tudo certinho. E desde fevereiro, se eu não me engano, desde fevereiro que eu tinha feito isso aqui. E aparecia aqui que estava tudo pendente aqui, ó. Tá vendo? Informações de pagamento estava pendente. E também abaixo aqui as informações fiscais estavam pendentes. Agora aparece aprovado. Só que, como eu falei num vídeo anterior, eu já vinha recebendo pagamentos da Shopee, afiliados, mesmo assim. Mesmo com essas informações pendentes. Eu já recebi dois meses aqui da Shopee. Só que nesse mês de julho, eu não recebi. Eu tenho valor para poder receber. Eles sempre pagam ali pelo dia 25 até o dia 30, se eu não me engano. E eu tenho um valor a receber da Shopee, afiliados, do mês de julho. Eles não pagaram. Eles me pagaram em junho e me pagaram em maio. Só que em julho não pagaram. Eu acredito que talvez foi por isso. Agora chegou esse e-mail. Eu também falei com o suporte aqui também. E depois que eu falei com o suporte, que chegou essa aprovação. Então, eu vou aguardar. Talvez eu só vá receber no final desse mês de agosto o cumulativo dos dois meses. Eu não sei, tá? Então, o meu demorou aqui seis meses para poder validar essas informações de pagamento e informações fiscais também da Shopee, afiliados. Depois eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como você entrar em contato com o suporte, com a ajuda. Você mandar um e-mail caso você tenha alguma dúvida ou tenha algum problema na sua conta e você não está recebendo os pagamentos para a Shopee tentar resolver para você aí, tá bom? Então, na descrição eu vou deixar para você uma playlist sobre afiliados. Obrigado e até o próximo vídeo.